A higienização de sofás, tapetes e dos bancos dos veículos deve ser realizada com frequência. O Paulo é proprietário de uma empresa especializada em higienização de estofados e observa a importância da limpeza. A questão da higienização vem, além da parte estética dos estofados, vem principalmente a questão da saúde, que é onde envolve a questão de problemas respiratórios, ácaro, fungo, bactéria que se acumulam nos estofados. São essenciais essa limpeza para manter a saúde de toda a família. Tem gente que faz de três em três meses, de seis em seis meses. O que não pode deixar de fazer é essa higienização, porque quanto mais tempo passa o estofado sem estar com essa limpeza preventiva, mais vai proliferar a questão dos micro-organismos maléficos à saúde. A procura pelo serviço tem aumentado neste período do ano. Tem aumentado bastante, principalmente nesse período chuvoso, onde muita gente trabalha, passa o dia fora e as casas ficam fechadas. E isso ajuda muito a acumular esses micro-organismos, mofo, ácaro, fungo, nos estofados. E tem aumentado bastante a procura por nosso serviço. Este especialista chama atenção para algumas alergias respiratórias que podem ser agravadas. Nesse período, principalmente o período de inverno, que quando tem a maior incidência de chuvas, a gente nota uma prevalência mais aumentada de diversas doenças alérgicas. Principalmente as alergias respiratórias, dentre as quais se destacam a rinite alérgica, a tosse alérgica, a asma brônquica, a asma alérgica, dentre outras patologias que são agravadas também nesse período. Então, essas doenças, muitas vezes, decorrem da exposição repetida das pessoas aos aeroalérgicos mais comuns, que são os ácaros da poeira, o mofo, o epitélio dos animais, principalmente o epitélio do gato e o epitélio do cachorro, e os pólen, caso a pessoa tenha exposição a plantas com flores ou grama em sua residência. E é importante, quando a gente aborda essas doenças, para que exista um tratamento efetivo, o controle ambiental tem que ser adequado. Esse controle ambiental, ele nada mais é do que fazer higiene do colchão, do travesseiro, do carpete, da cortina. Nos consultórios, a demanda de atendimentos tem aumentado. Comparando aos últimos dois anos, o que a gente tem observado esse ano? A gente tem observado que o inverno, ele iniciou mais cedo, ele está bem mais prolongado, e isso tem desencadeado um agravo bem mais intenso na frequência dessas alergias respiratórias. Tem atendido bastante criança com crises de bronquite, chegam cansadinhas, com o peito cheano, tem muita gente com tosse, aumentou bastante, inclusive muitas pessoas com sintomas oculares, que é conjuntivite alérgica, também se agudizou muito nesse período. Importante, claramente, procurar um especialista, um médico alergologista, para individualizar o tratamento. Porém, o que precede tudo isso é um bom controle ambiental, uma boa higienização do ambiente que você reside, o que você labora.